Aqui Juntinho Feliz Vou te cantando assim A nós vamos brindar A esse dia especial De frente ao mar A infelicidade vem Pra recompor O nosso amor E fala que me quer Tudo que você quiser eu dou Me fala amor Que quer ser minha mulher O que você quiser eu dou Mas fala que você me quer Amor Fala amor Que quer ser minha mulher O que você quiser eu dou Mas fala que você me quer Só eu sei quanto diz Cada sorriso teu E a paz que me dá Quando decide me direcionar O teu olhar Aí quando saudade vem Encher de dor O nosso amor Eu levo fé Eu levo fé Como ninguém nunca levou Fala amor Que quer ser minha mulher O que você quiser eu dou Mas fala que você me quer Mas fala que você me quer Amor Fala amor Que quer ser minha mulher O que você quiser eu dou Mas fala que você me quer Fala amor Que quer ser minha mulher O que você quiser eu dou O que você quiser eu dou Fala amor Fala amor Que quer ser minha mulher O que você quiser eu dou Mas fala que você me quer Fala amor Que quer ser minha mulher O que você quiser eu dou Mas fala que você me quer Mas fala que você me quer Amor